Olá, meu nome é Marina Demartini e este é o Arena Tech. Os AirPods são os primeiros fones de ouvido sem fio da Apple, eles servem basicamente para você escutar música, atender ligações e até falar com a Siri, a assistente pessoal da marca. Os AirPods são bem parecidos com os fones de ouvido com fio da Apple, na realidade parece que a empresa só arrancou os fios do dispositivo, por isso o visual dos AirPods é um pouquinho bizarro. Alguns dizem que os fones parecem aquelas escovas de dente elétricas, outros dizem que parecem brincos bem feios, a sensação que eu tenho é que estou usando duas antenas nos meus ouvidos. Segundo a Apple, os AirPods foram desenhados desse jeito para acomodar uma bateria maior e para o microfone ficar mais perto da boca, o que faz sentido já que você pode atender a ligações e falar com a Siri para realizar alguns comandos. Aliás, para acionar assistente pessoal basta dar dois toques na lateral de qualquer um dos AirPods, isso é possível graças ao sensor de toque dentro dos fones. Você pode pedir para a Siri pausar a música e aumentar ou diminuir o volume, por exemplo. No entanto, admito que acionei a assistente poucas vezes nas duas semanas que usei os AirPods. É muito mais fácil simplesmente usar o smartphone, isso é um pouco decepcionante, já que você fica dependente do celular quando seria muito mais legal dar um comando de toque para realizar várias funções, como acontece com os fones de ouvido IconX da Samsung. Além do sensor de toque, os AirPods também tem um sensor de áudio, que entende quando você está com ou sem os fones de ouvido. Ele, por exemplo, pausa a reprodução da música quando você tira um dos fones e se conecta ao dispositivo quando você coloca os dois fones de ouvido. Dentro dos fones também há o W1, o poderoso chip da Apple que conseguiu simplificar um dos maiores problemas dos dispositivos que se conectam via Bluetooth, o pareamento. Ao abrir esta caixinha, que mais parece uma caixa de fio dental, o dispositivo reconhece em questão de segundos os fones de ouvido e já inicia a conexão. Vale lembrar que graças ao chip W1, os fones de ouvido funcionam em aparelhos que não são da Apple. Claro que o pareamento não vai ser tão mágico quanto a conexão com o iPhone, mas mesmo assim é bem bacana que eles funcionem independentemente da marca. Falando na caixinha, ela não serve apenas para guardar os fones de ouvido, ela também recarrega os AirPods. Os fones aguentam cerca de 5 horas de reprodução de músicas e a caixinha, quando é recarregada na tomada, chega a 100% em menos de 2 horas. Você sabe quando os dispositivos estão totalmente recarregados quando essa luzinha está verde. É claro que eu não podia encerrar esse review sem falar da qualidade do áudio dos AirPods. Eles reproduzem música muito bem, os graves são ótimos e o volume é muito alto. O único problema que eu encontrei quando usei os fones em locais públicos é que eles não isolam o som muito bem. Assim, você precisa aumentar bastante o volume quando está em locais barulhentos, como o metrô. Isso faz com que o som vaze um pouco. No geral, a experiência de usar os AirPods é muito boa. Eles são confortáveis e se encaixaram melhor nos meus ouvidos do que os fones com fio da Apple. O que eu diria que é um pouquinho de sorte, já que os AirPods têm tamanho único. Os AirPods ainda não vêm junto com a caixa do iPhone, apesar de a Apple ter retirado a entrada tradicional para fones de ouvido do iPhone 7, obrigando seus consumidores a utilizar um adaptador ou comprar fones de ouvido sem fio. Os AirPods custam R$ 1.400 na loja oficial da Apple, o que não é nem um pouquinho barato, mas está na mesma faixa de preço que o iConnect da Samsung. Este foi o review dos AirPods da Apple, até a próxima!